Médico veterinário, a Mauri uniu conhecimento e o amor aos animais criando uma clínica de tratamento aos bichanos resgatados que atua há 12 anos na causa Trabalho com animais de rua, animais em situação de vulnerabilidade e nós decidimos trazer isso como uma luta de causa, uma luta de vida para que pessoas e animais pudessem ter acesso ao médico veterinário mais acessível No mês passado, ele chegou a receber 150 denúncias de maus tratos aos animais Um desses casos é o do José, que foi encontrado entre a vida e a morte após um atropelamento Trouxemos ele para a clínica, ele passou por exames, avaliações com profissionais técnicos especializados que são aqui da clínica, ortopedista, clínico geral e foi detectado que ele precisaria retirar os dois globos oculares Retiramos, o animal se recuperou, se adaptou e hoje ele está aí, saudável e bonito De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado o número de maus tratos aos animais cresceu 119% no primeiro semestre de 2022 em comparação ao ano anterior Se engana muito quem pensa que maus tratos é apenas agressão física Basicamente, podemos resumir os maus tratos na seguinte ideia Se alguma ação do indivíduo coloca em risco a integridade física ou emocional do animal Alguns exemplos disso são manter presos em correntes, não dar água e comida diariamente negar assistência veterinária ao animal doente ou ferido, abandonar, multilar, espancar e envenenar A Casa da Sônia, localizada no bairro São Francisco, zona sul da cidade, foi totalmente adaptada com três andares servindo de abrigo para os 13 cães e 30 gatos que resgatou A boa parte em situação de abandono Eu vi o quanto que é amar um animal Aí desde aí eu comecei a resgatar De rua, animais abandonados A maioria são os abandonos Que aqui próximo tem um beco E é muito abandono de animal Os animais também sofrem maus tratos Aí quando me falam, eu vou lá, constato Aí eu trago o animal, cuido e fica aqui no canil ou no gatil Ela diz que a sensação a cada resgate, amparo e abrigo que fornece a algum cão ou gato Dá cada vez mais sentido à sua vida A partir do momento que eu comecei a cuidar dos animais, a resgatar Eu vi o quanto ele traz amor para dentro da casa da gente É um amor assim, condicional Para assim que a gente sabe que a gente vai voltar para casa E vai ter aquele animal ali esperando pela gente Para dar amor, só amor Para os protetores dessa causa As leis em prol dos bichanos existem Mas é necessário fiscalização e execução Se nós tivéssemos um programa certo Um programa sério Políticas públicas de controle de natalidade Com certeza nós não teríamos tantos números de denúncia Não teríamos tantos animais nas ruas sofrendo Que são vidas, né? Para nós que gosta, para a gente que gosta de vidas Gosta de animais e preserva a vida Não é nada fácil ver animais morrendo na sageta Maus tratos de animais domésticos no Amazonas Implica em multa de 50 mil reais As penalidades estão estabelecidas na Lei nº 5.681 Sancionada em 2021 pelo governador Wilson Lima E incluem na classificação de maus tratos O abandono, abuso psicológico E falta de atendimento em caso de atropelamento de animais Música 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 Música